Música Agora eu queria falar com vocês sobre a sacudidura O que vai ser a sacudidura? O que é a sacudidura? É interativo O que é a sacudidura? Isso E quando que acontece isso? Eu acho que já está acontecendo Já está acontecendo Muito bom Ele disse que vai ser motivado pelo testemunho positivo Isso Isso, isso E onde está esse texto? Exatamente Está em primeiros escritos Pag. 270 A senhora Light viu Ela teve uma visão da sacudidura E ela perguntou o que é isso? Aí o anjo explicou para ela Foi explicação direta do anjo O que você viu é o seguinte São dois grupos Um que crê no espírito profecia E outro grupo que combate o espírito profecia Só que ele não falou essas palavras O testemunho Da testemunha fia e verdadeira Testemunha fia e verdadeira é Jesus Certo? Testemunho de Jesus é o que? O espírito profecia O espírito profecia Então é um grupo que aceita o espírito profecia Não só aceita Mas empunha O que é empunhar? Prega E vive E um grupo que faz o que? Que se opõe Isso é a sacudidura Agora veja se não acontece isso Quando alguém ia pregar sobre regime alimentar na igreja Eu ia o opositor Entendeu? De novo se assume O que é isso? Reclamava por um monte de justificativas E Então Sacudidura Pode mudar de lado? Pode Você está do lado de cá Passa para o lado de lá E vice-versa? Sim Enquanto há graça Depois que não tiver mais graça Não tem mais mudança de lado E quando é que acaba a graça Para o Adventista, o sétimo dia? Quando o Senhor sair do santuário Isso acaba Isso é o que acaba para todos Mas para o Adventista, sim Por que que é isso? Por que que o tempo de graça acaba antes para o Adventista? Por que? Sim Sim Mas por que que o tempo de graça acaba antes para nós? Porque começa por nós E começa por nós Não é tudo num dia só Então Acabam antes para nós E começa por quem? Pelos mais velhos Que estão onde? Dentro da minha casa Começa pela minha Deus E pelos mais velhos Eu vou ser julgado antes de vocês Porque eu já tenho Mais de meio século E um tantão a mais E E como é que a gente sabe que acabou a graça para os Adventistas? Tem um sinal Que mostra que acabou o tempo de graça para os Adventistas Quem lembra? Da parábola das Virgens As Virgens representam o povo sincero da Igreja Não representa toda a Igreja, tá? Representa só a classe que busca o Senhor Que ama o Senhor Que se propõe a servir Que estuda Que tem o Espírito Santo Então não são os hipócritas da Igreja É a classe que é santo Quer ter certeza disso? Último capítulo de Parábolas de Jesus Fala sobre isso aí Não é a classe hipócrita da Igreja Não é o joio, é só o trigo Então dentro do trigo também tem uma separação Você está entendendo que são duas? É a sacudidura que divide entre joio e trigo E depois tem uma prova que divide o trigo O joio Quem traz o joio para a Igreja? O Diabo E vindo inimigo à noite Quem fez? Semeou o joio Quem traz o joio para a Igreja? É o Diabo Ah, batizamos Isso não quer dizer nada De quantidade não quer dizer nada Sobre quem desse se for um prazer por Deus Porque o Diabo tem sua estratégia Se você fosse um estrategista militar E quisesse derrotar um determinado povo Todos os outros são seus amigos Só tem um povo que é teu inimigo Aonde você infiltraria os seus agentes? Um povo inimigo Um povo inimigo Não precisa ter dúvida disso Eu vou infiltrar agente no meu amigo? Não precisa É meu amigo Eu infiltro no inimigo Onde Satanás infiltra seus agentes? Não Não é a segurança E quem são esses? Não sei Só Deus lê coração Eu não tenho direito de julgar Eu não posso julgar E se eu perceber alguém assim Que está contrário Que está isso Que está aquilo Também não posso julgar Porque pode ser um sincero Como foi Saulo Entendeu? Tem Caifás? Tem Mas tem Saulo Quem que lê coração? Não sou eu que lê coração Então eu tenho que orar por eles Por ambos Por todos aqueles que se opõem Não posso acusar ninguém A nossa função não é ler coração E dizer quem é esse, quem é aquele A nossa função é ser testemunho de Jesus Quem irá por nós? E qual é o nosso primeiro campo missionário? Nosso lar Quem é o nosso primeiro campo missionário? Isso É o nosso campo missionário Onde a gente vai trabalhar Primeiro campo nosso missionário Ninguém acertou Eu mesmo Primeiro campo missionário sou eu Porque se eu não estiver ligado a Deus Ele não pode fazer nada por mim Então o primeiro campo missionário é você mesmo Você também E eu Cada vez que você Aí Próximo campo missionário A família E depois Pois é a igreja Pois é a igreja Onde nós somos Que Elias nós somos? O terceiro Elias O primeiro Elias foi o próprio O segundo foi João Batista O terceiro somos nós O primeiro Elias pregou onde? Se eu não souber Perde a sabonisa O primeiro Elias pregou onde? Deve Israel O segundo Elias foi João Batista Pregou onde? Ele pregou prioritariamente Foi só Exclusivamente Mas prioritariamente Onde pregou João Batista? Para Israel O povo judeu E o terceiro Elias Mesma coisa Prioridade nossa É a igreja Nós temos que pregar Para quem? Para os nossos irmãos Temos que pregar fora? Sim Mas a prioridade agora É para os nossos irmãos Vocês estão entendendo Qual é a nossa função na igreja? Ah, eu não vou na igreja Não, porque lá Quem vai pregar Eu não gosto Porque Você não está indo na igreja Para ouvir sermão Você está indo na igreja Para testemunhar Para os seus irmãos Ah, eu progame a igreja Não tem problema Você está indo lá Para testemunhar Sabe por quê? Porque tem muita gente Precisando do seu testemunho Ah, mas ninguém me deixa pregar Não precisa deixar pregar A gente prega com o nosso exemplo Diz que mais do que todos os sermões juntos É uma família prioridade Você vai na igreja Não, eu vou perguntar Quando você chega na igreja Antes das nove Quantas pessoas tem? Dois Então chega no horário Já vamos de novo Chega no horário Esteja lá para o serviço de cântico Dez para as nove Vai lá Vestido decentemente Cante Se você tem filhos Que eles sejam reverentes Que eles vão com um versinho decorado Leva sua ofertinha Sejam comportados Não fica desenhando De costa para o pastor E brincando E comendo no meio do cu Reverência As pessoas vão observar A sua família Ah, você não tem família sozinho Não tem problema Não fica de tititi Passando Como é que chama isso? Exato Todo mundo é feliz Nesse negócio Todo mundo rir Fica tirando selfie E mandando No meio do culto Que distribuição está dando Então seja reverentemente A programação não está agradando Alguma coisa boa vai ter Ora O Senhor impede Para ele te deixar Absorver O que estiver falando De bom Se for falar Alguma coisa errada Não tem problema O Senhor diz que Se todos os outros meios falharem Ele usar o que Para despertar o povo sonolento? Se todos os outros meios falharem Deus usará as Para despertar o povo que dorme Usará as heresias Deus usará as heresias Para despertar os que dormem Entendeu isso? Então nada é perdido Até a heresia que é pregada Se for pregada Ela tem uma utilidade Ela vai dizer Isso não é bem assim Aí vai levar a pessoa a estudar E a pessoa pode se despertar Se for sincero Então Deus é especialista em fazer Do caos Benção José foi para o Egito Ele era ali O mais indicado Para conduzir a família Do ponto de vista espiritual Aí o diabo leva para o Egito Chega lá Deus abençoa Aí Deus abençoa E aí o diabo volta ele na cadeia Aí Deus abençoa Bom, vocês sabem a história Não adianta O diabo fica sempre Querendo atrapalhar E Deus faz ele atrapalhar Na coisa boa Nossa vida pode ser assim Nós vamos voltar A saco de buraco Então a nossa igreja Ela tem Dois grupos Um de joio Um de trigo Qual é a proporção? Já perguntei para o senhor Qual é a proporção? De joio de trigo Está no serviço cristão Página 41 Logo no comecinho da página Lá direito Um para vinte Nenhum para vinte Ou seja Menos de cinco por cento Algumas pessoas dizem Que isso não é Matemático Eu também acredito Que não seja Mas indica uma Pequena minoria Porque se fosse Meio a meio Fala Metade Se fosse Um terço Olha Nem um terço Nenhum para vinte Ou seja Menos de cinco por cento É um punhadinho Dentro da nossa igreja Então nós temos Quantas pessoas Que são trigo Segundo esse relato Pouquinho De punhadinho E a grande maioria Que é Joio Não é para a gente Ficar analisando Quem é um que é outro A gente analisa O nosso coração Agora Se tem um punhadinho Pequeno Que é trigo Um punhadão E um montão Que é joio E eu estou seguindo A maioria De que lado eu estou? Não precisa ser esperto Para entender Se eu como Como a maioria Come Se eu me divirto Porque eu estou falando Da igreja Se eu me divirto Como a maioria Se diverte Se eu moro Onde a maioria Moram Se eu trabalho Como a maioria Trabalho Eu estou falando Isso da igreja Se eu faço O trabalho Missionário Como a maioria Faz Se eu tenho Os objetivos Idênticos Ou semelhanças Da maioria De que lado Que eu estou? Você sabe Por que o povo Israel se perdeu? Porque eles achavam Que eram povos Com Deus E sentaram Nas promessas Israel vai prosperar Nós somos Israelitas Nós somos Nós somos A mesma coisa A história se repete A gente está Na igreja verdadeira A gente acha Que por ser De 27º dia Está tudo bem Está tudo ótimo Que a gente Está com Passagem garantida Para o céu Porque a gente Dizima E vai estar Para uma igreja Somos a verdade Eu até vejo Pessoas colocando Vídeo De Sessões Pentecostais As pessoas caindo E criticam Olha Eu fico Chateado Quando vejo isso Tem pessoas Sinceras E tem mais Eles só estão Fazendo aquilo Porque nós falhamos Porque se nós Não tivéssemos falhado A mensagem Teria chegado neles Mas E dentro da nossa igreja Como é que é? Eu estou com a maioria? Se eu estou com a maioria Se eu namoro com a maioria Vocês estão namorando, né? Se o seu namoro É igual a maioria dos outros Acende o bisco-alerto Você sabe que o Espírito profecia Dado para nós Como povo de Deus Para nos destruir o fim Diz Como tem namorado Lá O tamanho da casa Sabia que tem o tamanho da casa? Tem o tamanho da casa Lá diz o signo Que a gente tem que ter Diminuir as nossas posses Sabia disso? Está escrito para a gente Diminuir as nossas posses Está lá Eu posso mostrar para vocês Eu não vou mostrar cada texto Porque senão a gente vai acabar Meia noite Mas está lá para diminuir Nossas posses Você já viu isso em algum lugar? Alguém dizendo isso? Pô, eu vim da área financeira Se eu voltar e falar para os meus amigos Eles me põem numa cabeça de força E me levam para o sanatório Para me internar Estou louco Caminho estreito O que é que faz? Você vai agrando as coisas para trás E menino Para calificar Para servir a Deus Bom Sacudidura entre o povo de Deus Um grupo que aceita o Espírito e a profecia E o povo que rejeita Esse grupo que rejeita Pode não Verbalizar a rejeição Mas pela vida está rejeitando Porque não segue Você já ouviu alguém falar assim Ah, isso era para o tempo da Sra. White Já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Não Já ouviu falar? Já ouviu falar? Você leu alguma coisa assim? Ah, mas será para o tempo da Sra. White Será para o tempo da Sra. White Que viu De 1800 e pouco Até 1915 E a Bíblia Que foi 2.000 anos atrás Até o tempo de quem? Se o que ela escreveu Já está desatualizado Então A Bíblia Não tem nem o que olhar A Bíblia Você está entendendo Que esse argumento Não serve? É só para justificar O que a gente Não quer Então Nossa Se nós Não temos Um plano de leitura Do Espírito e a profecia Tem que começar A gente Quando saiu A série Testemunhos Para a Igreja São quantos volumes? Nove volumes E tem uns que são Desta largura Testemunhos Para quem que é? Igreja Quem é que é a Igreja? Eu Sou eu Você Aí você não lê Aí chega no julgamento Aí o senhor não sabia Dessas coisas Ué, mas Está lá Mandei para você Mandei os testemunhos Para você Ah, senhor Mas você Ah, vê esse tamanho Zancinha Tá, difícil para ler O que você estava fazendo? Ah, estava me preparando Um vestibular Eu estava me preparando Para o mestrado Estava estudando Uma língua estrangeira Eu estava fazendo Concursos públicos Eu tinha minha empresa Eu tinha meu trabalho Você amou as coisas do mundo Não dá para levar você para o céu Porque lá você não vai estranhar muito Não vai ter essas coisas lá Você está entendendo? Nós estamos com o foco totalmente fora do lugar Tudo coisa boa, viu? Eu não falei aqui de crime Não falei de promiscuidade Eu estou falando coisa boa Satanás tira a gente do caminho Da verdade Com coisas boas Porque ele quer que você perca a essencial O que que Marta estava fazendo? Era coisa ruim? O que ela estava fazendo? Para quem? Para Jesus Para Jesus Para Jesus E faz aquilo E faz aquilo E vai lá E pega cargo na igreja E faz Então, eu vou cargo errado Mas pega muita coisa E vão distribuir E vão fazer isso E vão fazer aquilo E a comunhão Ó A gente tem um plano de leitura De Espírito e Profecia Se você não leu nenhum livro Não me responda Mas eu Olha Você já está enganado Não é que você vai ser enganado Você já está enganado Faça um plano de leitura Começa lendo O caminho a Cristo Pequenininho Lê a série Grande Conflito Que é Patriarcas e Profetas Profetas e Reis Desejar outras nações Atos dos Apóstolos E Conflitos dos Séculos Faça um ano bíblico Lendo esses livros Em um ano Você lê os cinco Junto com a Bíblia Que benção Pega testemunas para a igreja Os nove volumes Soma todas as páginas de vida E por 365 Lê um tanto por dia Em um ano Você lê tudo Ou não Quem estuda para concurso Lê muito mais que isso Minha cunhada Foi prestar concurso Para o Senado Nossa De novo estudando Para o Senado Para entrar no Senado Agora você quer entrar no céu Sem estudar Você acha que vai comprar Vaga lá Não compra O Senhor Deu para nós Oportunidade De a gente entender A dinâmica Do Evangelho O que é o Evangelho Por que estamos aqui O que Ele requer de nós Qual é a nossa parte Tudo está escrito Ou não Eu fico triste Sabe Eu fico triste De lembrar Quanto tempo eu perdi Quanto tempo eu perdi Eu comprei Testemunas para a igreja Comprei dois volumes O Dario comprou Mais dois Para a gente Trocar Que vergonha Gastava tanto dinheiro Com outras coisas Na hora do livro Quis dividir a despesa Aí a minha esposa Começou a ler o volume 1 Começou a chorar Acho que você já sabe Essa história Eu cheguei em casa E falei O que está acontecendo A nossa vida Está tudo diferente Do que está aqui Então para de ler esse livro Está te fazendo mal Olha o conselho O conselho de tom Graças a Deus Que ela não atendeu o conselho Aí quando eu comecei a ler Eu comecei a chorar Quando a gente começa a ler E ver como é que viveram os pioneiros Olha a gente olha a nossa vida E fala assim O que eu estou fazendo Eu só tenho objetivos materiais Só tenho objetivos mundanos O Senhor quer um povo Quem ele possa enviar Para representá-lo Ele pôde enviar anjos Mas ele escolheu você Escolheu você Escolheu vocês Você quer ser representante de Deus? Quer ser Quer ser representante de Deus Quando eu entrei no Banco do Brasil Fui fazer um curso Chamava Intro É Introdução ao Banco do Brasil Lá para Ribeirão Preto Ficando um lugar chique Para entender o que era o banco Para depois começar a trabalhar E não envergonhar a empresa Tinha toda uma instrução De como viver Não era só índice de serviço Não Você é do Banco do Brasil Dentro e fora do banco O que você faz na sua vida particular Reflete Vai ser associado à empresa Se você der cheque sem fundo Se você Qualquer negócio ruim que você fizer Vocês vão identificar como você Banco do Brasil Isso vai denigrir a empresa Nossa Um monte de instrução De vida Para não denigrir a empresa E para ser do Reino do Céu Diferente Nós temos aí um monte de instrução Para representar a Deus Deus falou Eu quero você ser meu representante Você quer ser meu representante? Posso enviar você? Então filho Agora você vai fazer um curso O curso está ali Os livros de capa vermelho Para saber como me representar Se a gente quiser representar a Deus A altura do nome que a gente pega Que é cristão Então nós vamos ter que nos preparar melhor O que nós estamos fazendo Eu não conheço vocês Não é recado para ninguém Eu estou falando da minha experiência Trabalhava como um doido Era respeitado pela sociedade Porque a sociedade respeita quem trabalha bastante Mas a vida espiritual era só Era só fuga Para acalmar a consciência Não faltava um sábado na igreja Mas nem doente Nem doente Eu não chegava atrasado também Não estou dizendo que tem que faltar Nada disso Mas não é missa Você vai na missa para pagar Sabe? Não é missa Nós temos um compromisso Irmãos Com o nosso Deus Compromisso de representá-lo E só dá para representar Se a gente conhecer a vontade dele Para conhecer a vontade dele A gente tem que fazer um plano para conhecer Tem bastante livro Eu recomendo que vocês leiam Alguns capítulos Eu vou deixar por escrito para vocês É uma sugestão Começar com o caminho a Cristo Capítulo 5 5 Caminho a Cristo 5 Vocês precisam ver Depois Atos Apóstolos 55 Depois eu dou os outros Senão vocês vão esquecer Desde Jornal das Nações 79 Patriarcas e Propetas 29 São alguns capítulos Que eles dão assim É um Mini curso de teologia Por assuntos Depois vocês lêem os livros todos Mas Pegar um concentrado Nesses capítulos Eles vão dar um Concentrado da verdade presente Ou seja, a verdade do nosso tempo Se você lê só Só o O O O resumo do O resumo do O resumo da redenção Que é De Jornal das Nações 79 Que é o capítulo Está Consumado Você vai entender Por que você está aqui Por que nós estamos aqui Por que Qual é a minha Por que eu sou adventista Você quer ir para o céu Vocês querem ir para o céu Vou falar uma coisa para vocês Você quer ir para o céu Irmão Você também Vou falar uma coisa para vocês O diabo também quer Não tem vontade nenhuma De querer ir para o céu Você viu que o diabo quer ir para o céu Quer? É, a gente queria Já queria ter ido há muito tempo Ele pediu para voltar Sabia que ele pediu para voltar? Depois que foi expulso Ele pediu para voltar Sabia, irmão? Pediu para voltar Pediu Cristo com lágrimas Jesus com lágrimas Falou Olha Você tem as sementes da rebelião Dentro de você Você não está arrependido Ele só Viu que ele perdeu E queria de volta Mas você não está arrependido Eu não posso deixar voltar Porque você tem as sementes da rebelião Você não está arrependido O diabo quer ir para o céu E quer até hoje Só que ele quer tomar o trono de Deus Ele não quer se submeter a Deus Então querer ir para o céu não é vantagem O que mais? Se querer ir para o céu não é vantagem E agora? Como é que ficou? O que você tem que querer então Para ser diferente do diabo? Quer ser salvo O diabo também quer ser salvo Não, é que ele quer mesmo Você acha que ele quer morrer? Ele não quer refletir o cara de Cristo Refletir o cara de Cristo para quê? Muito boa resposta, excelente Refletir o cara de Cristo para quê? Ele não quer Ele quer ser melhor do que Cristo Nós Ele não quer refletir o cara de Cristo Ele não quer refletir o cara de Cristo Por que que nós queremos Qual é o nosso objetivo Como advento do sétimo dia? Ele quer ter exemplos dele Trazer mais pessoas Que as outras pessoas Que as outras pessoas Que as outras pessoas Que as outras conheçam Através do nosso exemplo Trazer mais pessoas para a luz Uma nobre Um nobre objetivo Mas ter um objetivo mais A gente quer parecer com Cristo Sim Para a gente Exatamente Mas por que? Para a gente salvar A gente mesmo Então Mas a gente salvar a gente mesmo O diabo também quer salvar A gente tem que ter um objetivo Mais profundo do que isso Servir a Deus Inocentar Você chegou Você já deu um passo a avanço Você já deu Já fez um upgrade Servir a Deus Servir a Deus para quê? Para ser salvo? Para ter ruas de ouro? Casa de marfim? Não parece um objetivo meio egoísta? Olha, eu quero servir a Deus Porque eu vou ter casas de ouro Porque são ruas de ouro Casa de marfim Vida eterna Não vai ficar doente Não vai cansar Gente, como eu cansei hoje Estão mortos Não vai cansar O trabalho não cansa Não paga aluguel Vai faltar comida Olha que lugar legal Por amar a Deus Por amar a Deus Está chegando cada vez melhor Tem uma palavra que eu não lembro Mas Jesus veio fazer uma obra Que agora a gente tem que fazer como um povo Isso É, só eu não lembro da palavra correta Mas... Sabe, cutuca que sabe Cutuca Puxa, puxa, puxa 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 Sobre pressão é mais difícil Eu vou contar uma história E a palavra vai aparecer Tá O que aconteceu quando Lúcifer pecou? Puxa 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 Eu vou deixar as pessoas escolherem para quem elas querem ser livre Agora sim Se as pessoas escolherem você E o seu plano funcionar O universo todo vai ver E vai dizer que você está certo Agora se as pessoas escolherem a mim E o meu plano funcionar As pessoas vão dizer que eu estou certo e você está errado Você está entendendo quem está no julgamento? Quem está certo? Quem está no julgamento? É Deus que está no julgamento Então o universo tinha dúvidas Sim No caráter de Deus Sim Até a morte de Jesus Os anjos tinham grande simpatia por Lúcio E ainda não terminou toda a dúvida Eles não têm mais simpatia por Lúcio Mas ainda o desfecho não terminou Porque ainda resta uma acusação pendente Qual é a acusação? Satanás fez várias acusações contra Deus Uma que ele era egoísta E quando Jesus veio a essa terra Já quebrou essa acusação Agora teve uma outra acusação Que Jesus não podia provar Porque ele era um Ele falou que Os filhos de Adão Não podiam guardar perfeitamente a sua lei Que era uma lei muito pesada O grande conflito cita, né? Nos últimos capítulos Que eles deixaram aqui para mostrar Para os mundos não caídos E para este mundo caindo De que é possível ser fiel a Deus E guardar seus mandamentos Como o Cristo Cristo Qual foi a base da discórdia? Qual é a base da acusação? A lei de Deus Olha, eu vou fazer um governo sem lei Essa é a plataforma do Lúcifer Eu vou fazer um governo sem lei Cada um vai seguir o seu coração Não sei se vocês já viram algum filme da Disney Mas sempre aparece Siga o seu coração Essa é a proposta do Lúcifer Para os anjos Siga o seu coração Você é perfeito Você não precisa de ninguém Que está te tolhendo a liberdade Siga o seu coração Você vai ser feliz Essa é a proposta do governo de Lúcifer Qual é a proposta do governo de Deus? Enganuda o coração do homem Siga os meus mandamentos Essa é a minha proposta Os meus mandamentos são vida Então tem a proposta do governo sem mandamento E tem a proposta do governo sem lei E tem a proposta do governo com lei E agora o universo inteiro está olhando para ver quem está certo Como é que resolve isso? Deus gritar, falar que dá? Não Ele depende de quem? Ele depende de um povo Para vindicar o seu caráter Vindicar Muito bom Para vindicar o seu caráter Nós somos os vindicadores do caráter A gente entendeu que nossa missão é muito maior Do que ser pãozinho para ir para o céu Ser pãozinho para ir para o céu É coisa católica Entendeu? Tem que ir lá, ser pãozinho para ir para o céu Espírita Tem que ser pãozinho para ganhar pontos Para a alma subir Nós não temos essa teologia Nossa teologia é Vindicar o caráter de Deus Ser testemunha E vós sereis minhas testemunhas Muda o foco do eu para Deus Você está entendendo, irmão? Que o foco não sou mais eu Enquanto o foco for eu A minha salvação O meu galardão Está esquisito isso O foco não sou O que que Moisés Eu vou falar um pouquinho disso online Assim um pouco mais tarde Mas vocês eu posso rasgar o verbo O que que Moisés falou Quando Deus queria destruir o povo de Israel Lá no deserto? Você lembra a história? Se não lembrar a história Vai ficar sendo em jejum Já está sendo sobremesa mesmo Moisés desce do monte de sinai Com as tábuas na mão O povo está em elogia Adorando o bezerro de ouro Ele quebra as tábuas lá E tal E fala assim Aí Deus falou assim Sai de perto do povo Que eu vou fulminar esse povo E vou fazer de você a grande nação Ele pediu a Deus em misericórdia Se possível que Deus tirasse ele Mais de um povo Pediu ao Senhor Mas se tanto te deram aqui e ir lá Tu não vai Não, não, não Essa é a história Essa é a história É a história de Abraão Essa é a história de Abraão O que que Moisés falou Risca a levar no livro da vida Por quê? Porque era ele que Era testemunho dentro do povo Ele que liberava o povo E o povo saiu Ele foi o Senhor Não destrua o teu povo Não destrua o teu povo O que vão falar de Deus O que vão dizer do teu nome O que as nações vão dizer de ti Com quem Moisés estava preocupado? Com Deus Com a honra de Deus Com a honra de Deus Moisés estava preocupado com a honra de Deus O que que ele colocou em troca da honra de Deus? O que? A salvação eterna dele Ele falou Senhor, risca meu nome no livro da vida Eu prefiro morrer eternamente Mas não desolva o teu nome É isso que tem que ser o nosso papel Você está entendendo a profundidade do nosso papel? O nosso papel é muito mais do que buscar a salvação É muito mais do que buscar pessoas para salvar pessoas Nossa função aqui É vindicar o caráter de Deus diante do universo Não estou preocupado com o rodo de ouro Casa de marfim Não, a gente quer glória de Deus O nome de Deus honrado Com o que tem a sua missão? A quem enviarei? Envia-me a mim? Aí eu pergunto O que você quer fazer na sua vida? Ah, eu quero ser isso Quero fazer aqui Qual é o seu plano de vida? Ah, no próximo ano eu vou Eu vou ser Estudar para um concurso No próximo ano eu vou Investir não sei o que Projeto terra Todo projeto terra E o projeto céu? Qual é o projeto céu? Tem 100 mil páginas do Espírito e profecia Para a gente aprender Para a gente ler Se a sacudidura É crer no Espírito e profecia Empunhar, defender E outros se opõem E a senhora vai te falar Que aqueles que mais se opõem São os que não leem De que lado eu quero dar? A nossa escolha hoje Vai ter terminado lá Que a gente está Sacudido Ou na peneira Leia Os testemunhos Porque eles são Luz vinda do trono de Deus Para a gente não cair no engano Tudo isso tem texto Tudo isso tem texto Você já viu Mais uma vez Luz A senhora vai te falar Eu não escrevo um artigo sequer Na revista Dando a minha própria opinião Tudo o que eu falo É luz Vinda do trono de Deus Aí hoje eu escrevi Para uma pessoa Ela está escrito assim Não Queijo nunca deve ser Introduzido no estômago Está lá Conselho sobre Gênero e Metálogo Pós-Natal Ah, mas precisa ver Que tipo de queijo que era Se o queijo estava contaminado Se não estava Também está escrito na Bíblia Aí você começa A gente se fala Naquele tempo O queijo era feito De forma inogênica Então vai estar escrito Para não fornicar Diga, ah, mas naquele tempo Não tinha preservativo Sexo seguro Então, sabe Você começa a relativizar tudo Justifica tudo Se você Começa a relativizar as coisas Eu estou dando um exemplo De queijo de fornicação Pode ser qualquer outro exemplo Qualquer outro exemplo Então, irmãos Nós somos O povo escolhido de Deus Para uma missão especial Que é vindicar o seu caráter Ah, Cristo já vindicou Cristo vindicou Mas então Por que a gente precisa vindicar? Porque Deus quer isso Ele escreveu Que vai ter um povo Para vindicar o seu caráter Eu não conheço O problema do universo Ele quer um povo Para vindicar o seu caráter Enoque já tinha vindicado O caráter de Deus Então, por que Cristo precisou? Sabe quem Depois vindicou o caráter de Deus? Jó vindicou o caráter de Deus Ao longo da história Várias pessoas vindicaram o caráter de Deus Mas ele quer um povo Que tenha toda a luz Para viver toda a luz Diante dele E sabe quem ele escolheu? Nós A pior geração da Terra Os mais fracos Os mais incapazes Os mais degradados Somos nós Com essa pior raça Eu vou mostrar o maior milagre Sabe por quê? Porque não depende deles Depende da minha graça Se eles aceitarem Eu vou mostrar para o universo O que a minha graça faz Com os raquíticos da Terra Os piorzinhos da Terra O Odair costuma falar assim Quando a gente chegar no céu A gente vai pegar A gente na palma dela E vai falar Que bonitinho Até falar Que gracinha Tão distante Que nós estamos Tão Achatado Gente Eu pego um telefone A pessoa me fala O telefone Eu vou escrever Eu não lembro mais Procuro a caneta Estou com o papel na mão Procuro a caneta Aí quando eu acho a caneta Eu perdi o papel Aí quando eu estou com o papel na caneta Eu já não lembro mais O que eu vou escrever Então é Que geraçãozinha Sabe Ruim Ruim E o Senhor vai usar A gente Sabe O resto do resto Sabe Que vai O 144 mil Vai ter um templo especial Para eles Sabe por quê? Porque eles vindicaram O cara de Deus Aqui na sua terra Você sabia que Esse povo vai sentar-se No trono com Jesus Ele fala em Apocalipse É o que vem ser Considerei Que se assente comigo No meu trono Sabe O que é se assentar No trono de Jesus Parece que eu recebesse A última vaga Do último mundo No último galáxia Eu ia estar muito feliz E achava que era Muita coisa para mim Mas sentar no trono de Jesus É muito especial É inatingível Minha capacidade mental Não consegue Chegar perto disso Agora Deus está oferecendo Isso para nós E agora O que a gente oferece Para Deus em contrapartida? O que a gente se dispõe a fazer? Se eu Estou procurando alguém Para me representar A quem enviarei? E quem irá por nós? Eu vou Mas não agora Para dar um tempo Porque ainda estou com os compromissos Tenho que fazer as coisas Eis-me aqui E envia-me a mim Essa tem que ser a minha resposta Essa é a sua resposta Se vocês querem responder Eis-me aqui E envia-me a mim Eu não vou pedir para ninguém Levantar a mão Para ninguém se pronunciar As coisas têm que ser no coração Mas se você quer dizer hoje Eis-me aqui E envia-me a mim Nós vamos agilhar Eu vou deixar um tempo Em silêncio Para cada um Orar por si E você nessa oração Fala isso para Deus Não precisa falar para mim Para ninguém Mas se você tem o desejo De ser essa pessoa Que Deus pode contar Para ser sua testemunha Para que você Mesmo que tenha que ir para a fornalha Você vai com Remusígio Mesmo que você tem que ir para a compra dos leões Mesmo que Ponto de captar Você vai com alegria Senhor Tenho-me aqui Vamos orar Depois quando eu Passar o tempinho Eu começo a fazer a ultima oração Amém